Música Salve, salve pessoal do canal Tudo sobre Umbanda, pessoal do Youtube Pessoal, estamos aí mais uma vez Pra estar contando a história De uma entidade Hoje no caso a história de Rosalinda Isso mesmo, pra quem não sabe Rosalinda é uma entidade Do sertão que vem na linha dos baianos Ou seja, é uma baiana Então hoje vou estar contando a história Dessa grande Entidade dessa grande baiana Que hoje vem na Umbanda pra nos auxiliar Lembrando também Pra vocês que Não são inscritos no canal Vamos lá, se inscreva no canal, deixa o seu like Que isso é muito importante E ajude também a compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais com seus amigos Pra que outras pessoas também Possam conhecer essa entidade E possam também conhecer A nossa querida Umbanda, tá ok? Então vamos lá, deixa o seu like Gente, pra começar a falar Dessa entidade No caso a baiana Rosalinda Eu tenho que lembrar a vocês que Ela não é uma entidade Vamos dizer assim Ela não foi um espírito baiano Por si só, tá ok? Deixa eu tentar explicar pra vocês O povo baiano Pra quem não sabe Agrupa Ele agrupa Os trabalhadores espirituais Que viveram no Nordeste Brasileiro Tá ok? Pois os estados O povo nordestinos Pertenciam à Bahia também No começo da No começo da colonização do Brasil Era tudo Tudo fazia parte do Brasil Então por este motivo Tá ok? A baiana Rosalinda Não nasceu na Bahia Entre outros baianos também Que vem na linha de baiano Né? Não são baianos Mas nasceu no Nordeste Antigamente E antigamente Quem havia nascido No Nordeste Pertencia também A Bahia Porque no começo Da colonização no Brasil Né? Tudo ali era Bahia Tá ok? Então ó Ela nasceu No caso Rosalinda Ela nasceu No sertão nordestino No estado de Sergipe Isso mesmo Numa vila Né? Entre o estado da Bahia E o estado de Alagoas Tá ok? Essa região Gente Hoje se chama Canindé De São Francisco Acho que muitas pessoas Podem até conhecer aí Desde que nasceu Gente Né? Bem com as bocheças Rosadas Né? Sua mãe Ele chamou de Rosa E seu pai de Linda Então Por isso que ela recebeu O nome de Rosa Linda Entendeu? Aí pra você ver Que interessante Mas todos né? Costumavam chamá-la Ela de Rosinha Ela nasceu No ano de Mil oitocentos e oitenta e nove Isso mesmo Um pouco antes Da programação Da república E quando Sergipe Né? No caso Enfim Tornou-se Um estado brasileiro É isso mesmo Foi nessa época aí Seu pai era um Mamuleco Que trabalhava como vaqueiro Nas margens do Rio São Francisco E sua mãe Era uma filha de escravos Que trabalhava como Bortadeira Viviam da pesca Do gado Do artesanato E se alimentavam De plantas nativas Da Caatinga Então gente Muita Gente aí Se pergunta Se o pai dela Né? Vem na Umbanda também Sim O pai dela Hoje em dia Hoje que a gente conhece Na Umbanda É uma entidade Boiadeira Certo? Mas em breve Eu posso estar contando A história dele Pra vocês Tá ok? Hum Rosalinda Gente Ou Rosinha Né? Ela foi uma moça Muito esperta E alegre Né? Que sempre auxiliou Sua mãe Nos trabalhos domésticos Também gostava De ajudar seu pai Na lida com o gado Então por isso Que ela tem muito conhecimento E muitas Muitas das vezes Confundem Essa entidade Com Uma légua Né? Que é a nova linha Que tá chegando Em na Umbanda Amava a vida Que levava Tranquilo A beira do rio São Francisco E cheia de riquezas Naturais Né? Porque Elias cultuavam Né? A natureza Porque dependiam Dela Um dia Gente Alguns cangaceiros Cruzaram suas terras E se encantaram Com a beleza da menina Ou seja Da Rosalinda Um dos rapazes Convidou ela Pra seguir com ele No bando Mas ela recusou Rosinha não queria Se apartar de seus pais E não queria Deixar a vida Que levava O chefe do bando Não mexia Com moças virgens Respeitava Pois tinha uma filha Da mesma idade Mas o rapaz Não suportou Ser rejeitado E começou a ameaçar A Rosalinda Vendo que seus familiares Corriam perigo Né? Rosalinda O que que ela fez? Ela pediu Aos pais Para seguir Com o bando Alegando Estar apaixonado Pelo moço Mas na verdade Rosalinda Só fez isso Para defender Sua família O pai de Rosalinda No começo Recusou E falou Que isso não era vida Para uma moça A mãe Tadinha Chorava demais Por fim Aceitaram Desde que ela Nunca saísse Do acampamento Dos cangaceiros Isso E que não Se juntasse A eles Nas contendas Rosinha concordou Despediu-se dos pais E seguiu Com o bando Pronto Normal Até aí Seguia cheia De tristeza Em seu coração Sonhava Se casar Por amor Coisa Que ela Não estava Tendo ali Jamais Pensou Em ser Forçada A se casar Pois seus pais Eram muito Muito bons Para ela Ela Correu Com o bando Por várias Localidades E sempre Se manteve No acampamento O rapaz Fazia de tudo Para agradá-la Porém Ela não Esquecia Família Após De um ano Viajando Mais ou menos Indo de cidade Para cidade Hackeando Fazendo essas coisas Que os cangaceiros Faziam antigamente Rosalinda Estava prestes A dar a luz Isso mesmo Na beira de uma estrada Nasceu um menino E ela não resistiu Ao parto Morreu de dor De tristeza E de hemorragia Gente Ela engravidou Desse rapaz Né Porque É claro Logo já No começo Ali No caso Ela se engravidou De um cangaceiro Viu gente Logo ali No começo Como eu havia falado Para vocês Ela não Gostava da pessoa Só que Ela acabou Sendo meio Que forçada Né A Vamos dizer assim A casar Com Este cangaceiro Então Foi feito isso Aí ela teve um filho Né E ela morreu No parto Infelizmente O menino Cresceu com o pai E se tornou Um dos cangaceiros Mais respeitados Da região Lutando Pela justiça Dos menos favorecidos Depois dele Vieram outros Depois desse menino Vieram outros Como Lampião Que se tornou O cangaceiro Mais famoso Do Brasil Como muita gente Conhece Então Essa história Gente Ela é muito antes A Rosalinda Essa história Ela é muito antes Do cangaceiro Lampião Tá ok Aí por um Por um bom tempo Gente O espírito de Rosalinda Vagou Ligado ao menino Que nasceu E buscando a família É claro Mas depois Graças a Deus Graças a nosso Pai Oxalé Ela foi recolhida Pelo reino de Aruanda E se tornou Uma trabalhadora Da Falante das Baianas Ela trabalha Na linha das águas Tá ok Distribuindo muito amor E alegria Essa Baiana Gente Ela trabalha muito Na questão sentimental É De mulheres Isso mesmo Ela vem na missão De estar ajudando As mulheres Que sofrem Com casamentos Indesejados Com Engravidez Indesejada Com fertilidade Indesejada Então ela Trabalha muito Nesse aspecto Mas é uma entidade Muito boa Gente Porque ela Aprendeu A perdoar Certo Ela aprendeu A perdoar As demais pessoas Então isso Fez com que Ela se tornasse Uma entidade Muito mais do que Excelente Mas uma ótima Entidade Tá ok Então é isso Gente Um pouco da história Dessa Baiana Espero que vocês Tenham gostado Foi um vídeo Um pouco mais rápido Mas espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever No canal Pois isso é muito Importante E deixar o seu like Principalmente o like Vamos lá Deixa o like de vocês Tá ok Ajudem também A compartilhar esse vídeo Porque você compartilhando Muitas outras pessoas Vão ver esse vídeo Tá ok E conhecer a nossa Querida Umbanda também Então é isso aí Gente Até o próximo vídeo E axé A todos A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus E Nossa Senhora Deu A cineta do céu bateu